Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o alto da missão para conversar com o diretor de cultura Neto Serqueira sobre os seis dias de festa do projeto Encanta Jacobina Semana Gospel em comemoração ao aniversário da cidade e a finalização do projeto Circuito Forró de Ouro em nosso município. Neto, como estão os preparativos para os próximos dias de festa aqui no alto da missão? Bacana Felipe, nós vamos iniciar amanhã no dia 23 o nosso Canta Jacobina, a nossa Semana Gospel. Teremos amanhã a grande artista Valquíria Nunes, teremos também mais cinco artistas locais. Então o evento aqui da Concha se inicia no dia 23 e finaliza no dia 26, recebendo mais de 15 artistas locais e dois nacionais. Teremos atrações de uma magnitude muito legal, teremos três palavrinhas, que a criançada já vai estar em peso aqui. Então, aqui na Concha Cursos, no alto da missão, nós iremos receber do dia 23 até o dia 26. E esse evento se estende até o dia 28, porque no dia 27 e 28 faremos ali na Praça da Feira o nosso Canta Jacobina, com atrações nacionais de peso, como Damares, Suede Lima, Sonho e Louvor, MC Juninho, dentre outras atrações. Aproveitando a oportunidade, lembrando que se encerrou esses eventos nos distritos e nos bairros de Jacobina. Superou as expectativas? Com certeza. Do dia 1º de junho, que nós iniciamos o nosso Santo Antônio, até ontem, dia 21 de julho, que nós fizemos o circuito Forró de Ouro, percorrendo sede, bairros, distritos, povoados, levando muita música, muito forró, muito entretenimento, arte, cultura, para toda a população jacobinense. Então, com certeza, superou as expectativas. Foram 44 festividades durante todo esse período e nós, da Diretoria de Cultura, estamos bastante felizes e contentes com o resultado obtido. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo e reforça o convite para o pessoal de Jacobina e região poder participar desses eventos festivos? Bacana. E eu quero ressaltar e reforçar que a nossa Semana Gospel Canta Jacobina é para contemplar, vem para contemplar e comemorar o nosso aniversário da nossa querida cidade de Jacobina. Então, eu faço o convite para todo mundo, para todos os ouvintes, todos os telespectadores da TV Augusto Urgente que venham contemplar a nossa arte, a nossa cultura, que a gente tem muito para apresentar para vocês. A gente está aqui de braços abertos, aguardando toda a população de Jacobina e região. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL